Hoje é um dia especial Aí sim, gente, aniversário de 15 anos Que eu estou fazendo hoje Debutante Você tá muito linda Feliz aniversário, obrigado Por fazer tantas pessoas felizes Sem nem mesmo nos conhecer Não tem dinheiro que paga isso Você é pura cura Para a tristeza de muita gente, além da minha Olha, obrigada, Sávio Canta paparazida gaga Te amo, vê se me faz feliz Eu não, pra que eu vou cantar paparazida gaga O que tem a ver O que tem a ver com aniversário, menina Deixa eu ver quanto que foi Olha, Fernanda Cavalli 50 reais, eu canto sim Ah, ha Gente, agora é o discurso Gente, há exato um ano É... Tinha... Tava acontecendo os problemas Eu já tava fazendo stream, né Mas há exato um ano A Cube Não é exato, exatamente, né Júlio Valeu, Leonardo Candeio Ano passado Valeu Valeu, Gustavo Rack Gente, ano passado Valeu, Tidinha Gente, ano passado Foi triste Ano passado foi triste Porque Ano passado foi um momento Assim, delicado Eu tava comemorando aniversário Eu tava bem triste Valeu, Marlon Valeu Ano passado, né Quando eu comemorei um aniversário Eu comemorei Eu comemorei 30 anos Né E aí eu tava bem triste Por causa da Cube O fim da Cube A Cube acabou Julho do ano passado Aí eu Aí eu tava bem triste Achando que não ia Que eu não ia mais conseguir Dinheiro Fazendo live Que eu não ia mais ter Sei lá Que o meu público Também ia cair Sei lá Não ia me manter Cadê? E aí Ano passado Né, gente E agora Um ano depois Eu tô aqui Aqui em São Paulo Com vocês Com mais de 2 mil pessoas Reais Sem bolts E aí Eu tô muito feliz De ter Aqui, ó Muita gente me assistindo No YouTube Meu canal no YouTube Cresceu Eu tenho gente Que hoje em dia Gosta de mim Eu nunca imaginei Que assim Que eu ia ter Tanta gente Gostando de mim Me acompanhando Me dando dinheiro Me mexendo em dinheiro Cadê o Donete? Eu não consigo nem Por causa do dinheiro Ó Tem uma amiga minha Que se chama Nuno Ela mandou você Dar um beijo pra ela Ela tá em estado terminal Eita menina Nuno É Ela tá com problemas respiratórios Ixi Mum Mum Melhora Espero que você melhora aí Viu? Do seu estado terminal Assistindo a live Curtindo E Ó Seus últimos momentos Né? Apreciando Seus últimos momentos No leite de morte Assistindo a Vanessa Wolf Que não tem coisa melhor Viu? Morrer assim Olha que delícia Morrer assistindo uma live Dava nessa Coisa gostosa Né? Infelizmente Queria que você estivesse viva Mais tempo Pra continuar Me acompanhando Mas Beijão aí pra você Viu? Que Deus a tenha Infelizmente Não existe Deus Então não vai ter Ninguém vai ter você Quando você morrer Passou um pouquinho Ah é a mão aqui do chat Da amiga É mentira Não tá Só o terminal Nada Eu sou passivo Mas Meu namorado disse Que você ia gostar Do meu pau Acredita? Cadê? Você é? E por que você é passivo? E por que você é passivo? Você tem um pauzão Ah velha Eu hein Você é passivo Você tem um pauzão Eu não Vira ativo Bora Pra trabalhar Menina Esse pau aí A senhora paga a passagem Eu pago A passagem Eu levo pro namorado Juntos então Então vai ser dupla penetração Que delícia Manda foto de vocês Dois Sextape Vixe Vamos marcar Vai ser DP Com os fãs E você aceita eu postar No OneFans Que eu vou abrir OneFans Mas é sem o rosto Tudo você é mercenária Né Vanessa? É Eu vou lá abrir Gata Claro né Gata Eu quero comprar Meu apartamento Eu quero comprar Meu carro Minha Suíça Eu quero comprar O meu Iate Concentra nessa merda Eu quero palhaçada Aqui não Eu quero jogo sério Olha É Quem é que domina você? Você é a sua dona? É o Ding Dong Ding Dong Dream Drown Dream Drown Peruca de plástico Que plástico Tá doida Plástico Eu não uso mais peruca de plástico Não Eu uso uma Eu não uso não Qual é a peruca que eu uso de plástico Essa da Essa não tem nada a ver com plástico Meu amor Se você não sabe Identificar uma peruca de plástico Uma peruca de humana Então você vai ter que voltar Duas casas lá No curso do Senac De cabelo De cabelelelela Cabelelelela Ah se eu fuder Meu Deus Já levou Marcos Meu pai Gata Eu tô lupando aqui Há uma hora Vem velha Vem velha Vamos fazer aqui Milhões Tá vindo pra cá Essa merda Tá vindo Só tô Livro de mim Olha só Ele trouxe ele pra cá Olha só Você tá com gato Não né gato Eu não uso gato não Tô com gato Sai fora Sai fora Que ela trouxe essa merda pra cá Essa merda Olha meu pai Vai fazer gerador Meu Deus Eu tô sem lanterna Viu Pra conseguir salvar Sabota o gancho Que sabota o gancho Já gastei já Meu kit Onde você tá lagado Tá horrível de lagado Tô indo salvar Ó Tá me salvando aqui Vamos Gente O long hit dele Ele sai daqui Viu Ele sai daqui Ele caiu aqui Dessa casa Ele andou de costas Pra vir até mim Meu Deus Ele caiu Subiu as escadas de costas Esse aqui sabe jogar Viu galera Ah Vanessa Isso é muito ruim Esse aqui Eita gata Ele andou de costas Serviram? Ai cadê você? Tô Tô Leva ele pra longe Ih Ele vai Ele vai tunelar Ele vai tunelar Meu Deus Tunelantes Olha só Meu Deus Você não sabe jogar Galé Galé Você não sabe jogar Essa porra Meu Deus 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 Desenstalha esse jogo Gente Eu tô pendurada no meio do mapa Vai menina Vai alguma coisa Eu tenho que se tratar mulher Eu tenho que se tratar O que você tá fazendo Eu não fui pro gancho Viu Eu não fui pro gancho ainda Meu Deus Tem que salvar Menina Alguém tá indo Não mas porque eu tô comendo a Vanessa Você é um Que comendo a Vanessa Essa menina Vai logo Vai logo Ganha ali Vai logo Ganha ali Vai logo Vai logo Vai logo Vai morrer Eu não saímos Gente Calma Calma Tem tempo Ixi Ele tá aqui Galera Ai 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 Pariu Não vai dar pra ganhar esse jogo não Vai sim vai ser o gerador Que medo Eu vou salvar Eu vou salvar Vou salvar Vou salvar Vou salvar Gente faz o gerador Vamos falar agora galera Tô tentando Ei Vai nessa Vai nessa Acho o gerador Mole Mole Tem que tirar o totem Mole Tem que tirar o totem Tem que tirar o totem Mole Tem que tirar o totem Me cura o Vanessa Vai fazer gerador Pega ele pra você Eu vou terminar Ele vai derrubar Derrubou o ar Morreu Meu Deus Infelizmente não existe Deus Tunelador de merda Meu Deus Vai gente Que eu terminei o gerador aqui Vai lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tá aqui comigo Ai Ui Ai Ui Ui Ah velho É de tal Ui Ui Eu lá de cima tava noventa por cento Ainda era Eu queria sempre dei Tu pôr Ui Cacete Droga Merda Ele tunelou Tunelou Ele é Uma bosta Acabou E eu ia cegar Parabéns Minha família Olha o nosso aragão Bora fazer gerador e depois me salvo Ele tá me queberando Ele me salvou sem baratame Ai Porra Ele me salvou sem baratame Esse caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E eu morri Menina Fui Ele me salvou sem baratame Ai Ele tá me tudo errando Socorro Vai Vanessa Trouxe ele pra cá Porra Eu tô correndo Socorro Eu tô sem baratame Meu ótimo gancho Vai mulher Corre Acho um gancho Um gancho não Um gerador que tá na frente da casa Eu não quero Três de mim Tá atrás de mim Tá atrás de mim Ai ele baixou Vanessa Sai daqui Aí ele foi da Vanessa Volta lá na casa Volta na casa Volta na casa Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando Ai 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 Eu tô aqui no Eu tô aqui no Eu morri Eu tô aqui no Eu morri Tem adrenalina Eu tenho Será bom eu ir distrair ele Ele tá aí Vai dessa Não Eu não sei Eu não vejo ele não Eu tenho um vovô Eu tenho um vovô 4 3 2 1 Foi Vanessa vem pra cá Bem reto Vem reto Eu vou abrir a porta Sai 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 Cadê a foto Vanessa Tô me curando Gente Se depois alguém puder Por aí que eu vou deixar o portal em 99 Ele vai me pegar Ele vai me enganchar Mas eu tenho um DS Se vocês conseguirem me saltar Eu tô indo pro portal Eu tô resolvendo a porta Eu tô resolvendo a porta Calma 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 Se ele Eu vou te curar Já tá 99 Vem com 99 Ele tá vindo pra cá 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 Já tem 99 Já tem 99 Já tem 99 Vem com 99 Já tá 99 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mulher Acaba que a gente ia salvar ela Será pra ter me curado Te digo parabéns Com tu parab frustrating Com tu parabounda Te digo parabéns Beijo Com tu parabounda Com tu parabounda Te digo parab valleys Obrigado.